Conta pra mim, você é daqueles que planeja hoje pra postar amanhã ou se organiza pra fazer publicações que entrarão na sua mídia? Algo que dificulta muito é você não ter um planejamento daquilo que você vai postar nas suas mídias sociais. Quando você não tem um planejamento, qualquer coisa é coisa. E não funciona dessa forma. Você precisa ter a ideia de como trazer esse público pra tua mídia, como engajar esse público dentro da tua mídia pra que depois você venha com vendas pra esse público. Então um planejamento prévio daquilo que você vai publicar ou das ideias que você pretende soltar dentro da tua mídia é essencial. Não tem como você pensar hoje naquilo que você vai fazer amanhã. Aqui na Cápsula, por exemplo, nós trabalhamos com um cronograma mensal, onde nós determinamos cada um dos passos, cada um dos assuntos, cada um dos temas que entrarão, o período que vai entrar, o assunto, o que diz respeito àquela publicação. E isso é trabalhado com os clientes, pra que eles também entendam aquilo que nós vamos falar, aquilo que eles pretendem dizer também, informações que eles nos trazem. Com essa organização, é quase certeiro. Não posso falar isso porque não posso afirmar essa questão. Mas é muito provável que os resultados aparecerão, porque você está fazendo tudo planejado, de forma organizada, e entendendo o que cada um desses pontos tem trazido de resultado pra sua estratégia. Então é inevitável que algo dentro disso você aprenda, melhore, aplique novamente, avalie novamente, e assim o sucesso é certo. E assim o sucesso é certo.